Tem que viver Tem que mostrar Que ser cristão Não é só falar Canta comigo Tem que viver Tem que mostrar Que ser cristão Não é só falar Todo cristão vive com muito amor E vive como o teu Senhor Que ensina a amar A se doar e perdoar E a sua vida Reflete o Senhor E a nossa vida Reflete o Senhor Tem que viver Tem que mostrar Que ser cristão Não é só falar Canta comigo Tem que viver Tem que viver Tem que mostrar Que ser cristão Não é só falar Só mano, pega a galera Que ser cristã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL